Promessa de ótimo jogo pra você, duas equipes fantásticas, não dá pra perder. Fala galera, o Caio Ribeiro adora a cidade, já morou na cidade, falamos ao vivo de Nápoles, no sul da Itália. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro, tá aqui ao meu lado na cabine. A série é italiana, vem com tudo e nós transmitimos a partida ao vivo pra você. Ansiedade a mil, coração que galopa, não é pra menos, tem tudo pra ser um jogaço. E eu espero um bom espetáculo, Villani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção pra todos os lados, vamos esperar pra ver. O 30, o posto de Marzoqui! O 30, o posto de Marzoqui! Na tela, o time do Napoli que começa o jogo. Em 2019, no campeonato italiano, o Napoli conquistou uma grande vitória fora de casa sobre a Roma. Esse dia eles jogaram demais, Vilani. O Napoli ganhou por 4 a 1. O time foi muito bem nessa temporada e acabou em segundo lugar. Atrás apenas da Juventus. O Napoli toca na bola, começa o primeiro tempo. Vamos nessa! Anguissa. Lobotica. Leonardo Spinazzola. Recupera uma bola, já vem o ataque. Vem pelo... Robelu Lukaku. Tem rebote, pegou na trave. Lukaku com a bola. Bateu pro gol. Mais uma na trave. Não passa na defesa. Tava lá pra bloquear de novo. Pelo alto, passe pro ataque. Pra fazer e pula frente. Chega pra travar. Chega pra travar. Tem lance ainda. Ataque desperdiçado. A bola sai de lado. É arremesso. Chega bem pra roubar. Pessoal tá mais brigando do que jogando na meiuca. Ninguém fica com a bola dominada. Não vale, não vale. Impedimento marcado. A chance era boa. O Nápoles recupera a posse da bola. Robelu Lukaku. Defendeu o goleiro. Caprari. Romelu Lukaku. Falta e dá até pra bater direto pro gol. O meu amigo Maestro Júnior fez muito gol de falta desse lugar. É a posição ideal pra bater direto. Defendeu, atenção. Olha a sobra. Defesaça. Pegou, largou. Pega de novo. Sem rebote. Defesa em dois tempos. Caio. Tá salvando o time. Principalmente na... Entrada duríssima. Carril imprudente. Pode até ter expulsão. E sai o cartão vermelho. Caio, Caio. Vai ser difícil manter o empate a partir de agora. Vai ser difícil sim, Vilani. O adversário agora vai com tudo pra cima. O Napoli retoma a posse da bola. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Lukaku sai da marcação. Bola pra área do Lukaku. Lukaku. Para dar um bico na estatística. Gol de quem tinha menos a posse de bola. Criava pouco. Futebol tá 1 a 0. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Pegou. Assim é falta. Tiro livre direto. A posição dessa falta é perigosíssima, Vilani. Dali, com pouco de capricho, a chance de sair um gol é enorme. Isola o perigo. Joga pra longe. O Napoli perde a bola. Erra o passe. Cara a cara pra fazer. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Escanteio. Pressão pra empatar. Os torcedores se animaram. Lukaku. Tentou a firula. Pegou o mal. A bola vai pra fora. Ô, Caio. Acho que ele abusou um pouquinho, Vilani. O movimento mais simples seria mais fácil de fazer. Boa leitura. Interceptando o passe. Entrada feia no carrinho. O árbitro viu. Deu a falta. O que tá ruim pode ficar ainda pior. O árbitro mostra desta vez amarelo. Eles estão batendo demais. E quase perderam mais um jogador. Chega pra cortar. Vai bem. Enfiou. Bola rápida. Posição irregular. Todo mundo viu. Impedimento confirmado. Volta atrasada. Faltou segurar um pouco mais o passe. O movimento da volta era bom. O técnico resolve mexer no time. Lukaku. Passe perfeito. Olha o perigo. Chicotada na cara dela. Passa perto pra fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. O Napoli perde a bola. Fica na marcação. Lukaku bate a marcação. Lukaku, olha a chance. Passa que passa perto do gol. O empate tá amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Interrompe a jogada. Desarma. Intercepta o passe. Livre. Pode descer pro ataque. GOOOOOOOL! Pra empatar o jogo com 10 em campo. Que espetáculo! 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Ótimo. Desarma. Interrompe o ataque. Lukaku com a bola. Lukaku com a bola. Aí a chapa esquenta. manda direto pra fora, pra livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Teremos mais dois minutos de acréscimo. corredor livre na lateral. Corredor livre na lateral. Recupera a defesa. E o lance era bom. Tá aí. O apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Hoje ele tá abaixo da crítica. Sumido no jogo. Chamar tem... Começa a segunda etapa. A expectativa é pra que tudo seja mantido. O jogo é bom, Caio. Tomara que continue. Vai fazer! Pegou o goleiro! Lobótica. Olha a chance do contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Mais marcado que jogado. Ninguém fica com a posse da bola na meiuca. E é pênalti! Arbitragem marca! E o árbitro mostra amarelo. Saiu barato, Vilani. Se o juiz fosse mais rigoroso, podia até ter dado vermelho nesse pênalti. Juizão, juizão. Vai pra bola! Pra recolocar o time na frente! Defendeu! Ele deu uma telegrafada. O goleiro esperto pega! Jogo parado para a substituição. Atenção! Escanteio na área! Afasta mal! Que passe! A chance é boa! Tá na cara do gol! Nas mãos do goleiro inacreditável! Tava no mano a mano! Era só fazer! Foi falta! A bola é de... Falta! O ataque era bom! Ele chegou pesado! E tem amarelo! De novo! Lança imprudente! Eles estão baixando o sarrafo! O time precisa se acalmar! Estão chegando muito forte! E não podem perder mais jogadores! Retomam a posse! David Neres! Romelu Lukaku! E recuperou no ataque! Chegou a bola! A chance! Gol! Pra passar a frente com um a menos! Que coisa! Olha aí o replay, Vilani! O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida! E cara a cara bateu com categoria! Bonito gol! 2x1 no placar e a bola volta a rolar! O Napoli tem espaço! A lata aberta! Quero ver! Desarma bem! Sem falta na área! Saiu! Teve o toque! Arremesso! Esse é o Kivara Tiskelia! Kivara Tiskelia! Recupera a posse de bola pra acabar com o perigo! O árbitro apita a falta! Carrinho imprudente no mínimo! E vem cartão amarelo pra ele! Joga pendurado! Tem que tomar cuidado! Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa! Lobótica! Lobótica! Romelu Lukaku! David Neres recebe! Veio de longe! Sem perigo! Se antecipa! Intercepta o passe! O relógio marca! 25 minutos da segunda etapa! Toma a bola no campo de defesa! Pão carrega sozinho! Quero ver! Romelu Lukaku! Vai bem! Faz a defesa! Lukaku com a bola! Passe errado! É arremesso! Cariba defesa! Antecipou muito bem! Fez o corte! Lukaku com a bola! Perde a bola! Mas ganha o arremesso! Que beleza de desarme pra acabar com o ataque! Pode partir! Pode partir! Tem espaço! Defendeu! O goleirão mostra serviço! Falta! O árbitro vai chegando! Os jogadores pedem cartão! Pressão nele! Sobra campo e ele dispara! Gool! Gool! Marca de novo! O hat-trick tá na conta dele! A zaga mata o goleiro de bronca! Ele ficou sozinho contra dois! E ele fez o que pôde! Não tinha muito o que fazer num lance como esse! O placar mostra! 3 a 1! 3 a 1! Ele era o último homem da defesa! O árbitro pode expulsar! Está expulso! O árbitro mostra pulso firme! Ele era o último homem da defesa! E foi pra matar uma jogada com perigo claro de gol! É claro que o treinador está indignado ali na lateral! Não gostou nada desse vermelho! O meu amigo Maestro Júnior fez muito gol de falta desse lugar! É a posição ideal pra bater direto! Defesa fácil pro goleiro! Atenção! Tem chance de contra-ataque! Vantagem! É falta! Alguém anotou a placa! Que carrinho foi esse? Sai o amarelo! Pela falta, Caioba! Merecido! Agora precisa cuidar pra não tomar o segundo! Pegou! Assim é falta! Tiro livre direto! Um clássico da arbitragem! Três minutos mais pra bola parar de rolar! Caprari! Ele invade sozinho! Rebote! A bola tá viva! Gol! Isso aqui vai virar um pandemônio! Tem jogo! Finalzinho eletrizante! Tá aí um cartão amarelo! Cartão bem aplicado! Encerrada a partida! Vitória do Napoli! Vitória apertada por um gol! Mas tá valendo! Três pontos na conta e mais confiança pro grupo! Lukaku! Lukaku! O belga comeu a bola hoje, Caio! Por onde você quer que eu comece, Vilani? O cara brincou de jogar a bola hoje! Meteu três gols! Foi o grande nome da vitória!